Gente, na videoaula de hoje eu vou estar ensinando vocês a fazer esse lindo coletinho aqui, ó. Que o corpinho dele, eu vou deixar na descrição do vídeo aqui, o link pra vocês clicarem e fazer o corpinho dele, que é igual ao coleto que eu fiz, que depois eu transformei em blusa. Gente, que fofinho! A única diferença do outro que eu fiz, é que esse daqui eu fiz com uma entradinha aqui na cava, não fiz reto. Mas ficou muito fofinho, ó, é tal mãe, tal filho. Que graça, gente! Vamos fazer a mamãe abraçar aqui, ó. Olha que fofo, gente! Vamos confeccionar aí? Pros bebês? Fica aí essa semana a sugestão desse coletinho pra bebê de um aninho até um aninho e meio. Apesar, gente, que com a explicação que eu dei, vocês podem fazer qualquer tamanho, adulto, tamanho G, extra G. Vamos confeccionar aí, gente. Olha que lindo! Um beijo no coração de todos! Gente, a execução desse coletinho aqui pra bebê de um ano a um ano e três meses, a um ano e quatro meses, é o mesmo jeito que eu fiz do colete feminino, tá? Eu fiz a barra e subi os pontos, que eu tô fazendo igual ao da mamãe dele. Então, vocês, tá vendo que vocês podem fazer de qualquer tamanho. Eu peguei uma camisetinha, só que essa camisetinha é um pouco grande pra ele, tá? Então, eu diminui um pouquinho aqui e agora eu vou começar a subir os ombros. Eu confeccionei da barra até embaixo do braço. E agora, olha, eu vou começar a subir os ombros e eu vou mostrar pra vocês o passo a passo. O ponto barra eu fiz com quatro correntinhas para fazer os quatro pontos baixos e mais uma. Então, a gente inicia com quatro correntinhas, mais uma. Ignora essa última e começa a trabalhar na seguinte, fazendo quatro pontinhos baixos. E eu fiz a volta toda dele aqui. E a volta toda, gente, deu 45 centímetros. Gente, e pra fazer esse coletinho, eu tô usando o que sobrou do terceiro novelo, já tá bem... E eu vou fazer mesmo o coletinho. Esse eu vou fazer o coletinho, tá? E eu usei, pra fazer, como é pra infantil, eu usei a minha agulha, ó, de número quatro. Quatro milímetros, tá? E agora, eu vou ensinar vocês a fazer a parte de cima. Bom, gente, então, aqui, olha, eu cortei minha linha. Porque como eu vou fazer pra menino, eu não vou fazer com a manguinha muito caída, não. Então, olha, eu coloquei um marcador aqui, ó. Aqui é onde eu começo, que eu subo as três correntinhas e faço o pontinho aqui. A minha volta toda, deu 40 desses bloquinhos aqui com dois pontinhos. Então, eu contei 20, coloquei aqui no meio, ó. Então, ficou 20 bloquinhos desse daqui pra frente e 20 bloquinhos pra parte de trás. Só que assim, gente, eu vou pular. Eu não vou subir reto aqui. Então, eu vou pular dois bloquinhos e eu vou colocar a minha linha no terceiro bloquinho. Então, vocês podem fazer assim pra menino, entendeu? Aí, conforme se o bracinho é maior, pode pular mais aqui, ó. Pula um, dois, três, começa no quarto. Mas, ele é miudinho, então, eu vou começar aqui. Eu vou introduzir a minha agulha aqui, ó. Vou fazer o meu nozinho inicial. E vou trabalhar igual até faltar aqui, ó, três bloquinhos, tá? Na realidade, aqui eu deixei dois, né? Então, eu vou trabalhar até isso daqui, ó. Olha, que faltar esses dois, eu paro. Vamos lá? Então, eu coloquei aqui a minha linha, né? Já dei o nozinho. Vou introduzir a agulha, vou puxar. E aqui, eu vou subir três correntinhas, olha. Uma, duas, três. Laçadinha na agulha, volto no mesmo lugar e faço um pontinho alto. Essa aqui que nós estamos fazendo, gente, é a parte de trás, tá? Eu vou ensinar a parte de trás primeiro. Depois, eu faço a parte da frente. Apesar que o decote da parte da frente já tem lá no colete. Porque toda essa parte aqui, ó, foi igual que eu confeccionei do colete. A única coisa que eu fiz menor foi a barrinha. Como eu falei pra vocês, eu coloquei cinco correntinhas, mas trabalhei quatro pontos. Pra não ficar muito grande, porque ele é miudinho, né? Então, vamos lá. Aqui, ó, eu faço dois pontinhos altos dentro dos dois pontinhos altos da carreira de base, no meio, né? E vou trabalhando assim até chegar lá no meu finalzinho, faltando dois bloquinhos. Já volto com vocês. Cheguei aqui no meu finalzinho. Como eu tinha 20, né, bloquinhos, deixei dois aqui e dois aqui sem fazer. Eu trabalho 16 bloquinhos isso para as costas, tá? Ó. Agora, gente, a gente já vai trabalhar carreiras de ida e volta. Eu viro o meu trabalhinho, vou introduzir minha agulha aqui, ó. Puxo um baixíssimo. E subo três correntinhas. E no mesmo lugar, eu volto a fazer meu ponto alto. E assim, eu vou seguir, gente, até a altura desejada. A altura que você, vamos supor, tirou de baixo do braço até o ombro. Eu vou fazer a minha aqui, aí depois eu volto pra falar pra vocês com quantas carreirinhas que eu fiz. Ah, e lembrando que a última carreirinha, a gente vai trabalhar só a partinha que é dos ombros. Vamos deixar a parte do pescoço de fora. Vamos fazer uma carreirinha só. A última. Deixando uma parte pro pescoço, tá? Gente, aqui, olha, deixa eu mostrar pra vocês, tirando a barrinha aqui, quantas carreirinhas que eu fiz. Então, eu fiz uma de ponto alto só, e daí eu trabalhei o mesmo ponto do coleto. Então, vamos lá, contando com a do ponto alto. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Eu fiz quinze carreirinhas, aí já comecei a fazer a separação das cabas, tá bom, gente? Então, eu vou subir a minha aqui. Aí, pra fazer isso, eu peguei uma camisetinha que eu tinha aqui em casa, que é meio grandinha pra ele. Então, eu tô me baseando mais ou menos nela, tá? Então, aqui, olha, eu vou medir esse tanto aqui, e vou fazer um pouquinho menor, um dedinho menor. Tá? Então, se vocês tiverem uma blusinha, dá pra se basear por ela. Se for uma blusinha muito grande, que nem essa daí, vocês tiram um pouquinho, né? Tiram um pouquinho do comprimento, tiram um pouquinho da cava, e dá certinho. Porque o pullover pode também ficar muito apertadinho, porque a gente vai usar ele por cima de uma outra blusinha, né? Então, não pode também ser uma coisa muito apertada, porque depois também fica atrapalhando a criança. Eu vou fazer a minha carreirinha aqui, aí eu volto pra fazer mais uma carreirinha com vocês. Tô fazendo o meu último pontinho aqui, ó. Terminei a carreirinha toda, ó. Agora, eu viro o meu trabalhinho novamente, e vai ser sempre assim. Introduzo a agulha aqui no meio, puxo, faço um baixíssimo. Aqui eu sempre dou uma apertadinha no ponto, pra ele ficar bem firme. Aqui eu levanto três correntinhas, que equivale ao meu primeiro ponto alto. E um ponto alto dentro do primeiro Vzinho da carreira de baixo. E assim eu vou fazendo. Na hora que eu finalizar aqui as carreiras, eu volto pra gente fazer, dividir os ombros, tá bom? Bom, gente, eu fiz aqui, ó. Deu dez centímetros, deixa eu pôr mais pra cá pra vocês verem. Deu dez centímetros. Eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito carreiras. A nona carreira, eu vou trabalhar aqui, eu vou continuar aqui, vou trabalhar. Como eu tenho dezesseis bloquinhos, eu vou trabalhar um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Eu vou trabalhar seis bloquinhos de cada lado, pra gente fazer o ombro. E vou deixar quatro aqui, ó, pra separação do pescoço. Então, aqui, ó, eu não vou desmanchar, né? Eu não vou arrematar. Venho aqui. Faço um pontinho. Baixo, né? Subo três correntinhas. Baixo não, gente, um baixíssimo. E aqui eu vou trabalhar seis bloquinhos, olha. Um, dois, três, quatro, cinco. Deixa eu ver se cinco vai ficar. Eu acho que cinco, cinco, dez, deixa eu... Não é muito. Vou trabalhar seis. Ó. Seis bloquinhos. Eu trabalhei um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aqui eu posso cortar minha lã e arrematar. Aqui, gente, desse mesmo lado, eu conto aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Nesse sexto aqui, eu introduzo minha agulha. Puxo. Dou o nozinho inicial, tá? Vou por minha linha lá atrás, já, pra esconder, porque o lado de lá é o avesso, esse é o direito. Introduzo minha agulha aqui, puxo, subo três correntinhas. Uma, duas, três correntinhas. E aqui, ó, vou escondendo a minha linha. E eu faço os meus seis bloquinhos de dois pontos altos. Lembrando, gente, que esses bloquinhos aqui de pontos altos não tem separação por correntinhas, tá? A gente fala o Vzinho, mas, na realidade, isso aqui não é um Vzinho, né? É um bloquinho com dois pontinhos altos. Se fosse o Vzinho, a gente colocaria uma correntinha ou duas de espaçamento, ó. Então, dois, quatro, seis. Dois, quatro, seis. Aqui eu corto a minha linha e arremato. Eita! Arrematei, ó. Então, a nossa partinha de trás ficou assim, ó. Tá vendo? Dei a entradinha aqui, que eu acho que pra homem, pra menino, fica mais bonito, tá? Ele fica mais, assim, certinho no ombro. E agora, nós vamos começar a fazer a frente, do mesmo jeito que nós começamos lá atrás. Aqui, nós vamos pular dois e vamos começar aqui no terceiro. E vamos trabalhar a primeira carreira aqui. Aqui, nós vamos... Pera aí, gente, vamos voltar. Aqui, nós vamos medir o meio, tirando os dois lados aqui, ó. Tá? Tirando duas... Dois bloquinhos de cada lado. Pera aí. Gente, tirando dois daqui, dois de lá, nós vamos ficar com dezesseis. Então, o meio vai ser oito, olha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Aqui, olha, eu coloco... Um marcadorzinho, que é pra marcar o meio, o centro do meu coletinho. Então, daqui pra cá também ficou, olha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. E aqui, nós vamos deixar dois sem trabalhar, tá bom? Bom, gente, aqui, ó... Cortei um pedacinho que tinha desfiado. Aqui, o que que a gente vai fazer? A gente vai pular esses dois aqui e nós vamos começar a trabalhar aqui. Pra ficar na mesma direção, a cava ficar na mesma direção que a de trás. Se você deixou três, você deixa três aqui também. E aqui, olha, a gente vai fazer assim. Eu subo minhas três correntinhas, volto no mesmo lugar e faço um ponto alto. Vou aqui no próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Bom, gente, eu dei uma paradinha pra não ficar muito longo o vídeo, né? Então, aqui, ó, tá faltando dois bloquinhos até chegar no meio. Esse daqui, eu trabalho normal. E esse último aqui, ó, que é o do meio, eu vou trabalhar um ponto só. Tá? Ou vamos fazer assim, olha, aqui tá o meio, né? Pra não ficar muito aberto, a gente faz assim, ó. Deixa eu ver se dá certo. E aqui no meio, ó, a gente faz o pontinho. Um pontinho só. Vamos virar o trabalhinho, porque como é muito pequenininho, se eu já parar aqui... Aqui em cima, eu fiz com seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Aí, vai ficar muito pequeno o decote. Então, vamos fazer assim. Agora, aqui, ó, já entro nesse daqui. Faço um pontinho. E subo três correntinhas. No mesmo lugar, eu faço um pontinho baixo, ó. E agora, eu faço tudo igual, até chegar lá na parte da cava. Gente, eu só fiz isso daí, por causa de ser muito curtinho o decote, né? Como é infantil. E aqui, ó, na parte que é do decote... Do decote, não, que é a parte da cava, ó. A gente não faz nenhuma diminuição. Faz tudo igual. Aí, eu viro o trabalhinho. Faço como eu faço os demais, ó. Coloco o pontinho e faço um ponto... Baixíssimo. Subo três correntinhas. E aqui, eu vou trabalhar, ó. Dois pontinhos altos pra cada bloquinho de dois pontinhos altos. Que nós fizemos na carreira anterior. Vou trabalhar... Ó, aqui tá faltando três. Vou trabalhar mais esse... Mais esse daqui, ó. Faço os dois pontinhos altos. Nesse último aqui, eu vou fazer um só. Tá? Viro o meu trabalhinho. Venho aqui, ó, no meinho, já dos dois... Dos dois pontinhos altos. Faço um ponto baixíssimo. Puxo bem, subo três correntinhas. E agora, eu vou trabalhar até o finalzinho lá, igual, já já eu volto com vocês. Cheguei aqui no último pontinho da cava. Faço meus dois pontinhos normalmente. Tá vendo aqui, ó? Já vai dando uma entradinha, ó. E aqui, tá retinho, ó. Viro o trabalho, introduzo a agulha, novamente puxo um baixíssimo. Puxo bem, subo três correntinhas. Esse lado que nós estamos fazendo é a cava. E aqui, gente, ó. Já vai dar os seis bloquinhos de dois pontinhos altos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, aqui, ó, vai ser a última diminuição nossa, ó. Venho aqui, faço só um pontinho alto. E agora, a gente vai seguir assim, venho aqui, ó, no segundo, dentro do meio dos dois pontinhos. Novamente, faço um baixíssimo, subo três correntinhas. No mesmo lugar, eu faço dois pontinhos. E agora, aqui, nós vamos subir assim, até dar o mesmo número de carreiras que nós fizemos atrás. Agora, eu não vou fazer mais nenhuma diminuição. Por isso que eu falei pra vocês que eu fui até aquele meinho lá. Porque, senão, o decotinho ficava muito curto, né? Porque depois a gente vai fazer o acabamento do decote. E aqui, ó, é a parte da cava. Faço os dois pontinhos altos, tá vendo, gente? Ó, deixa eu pôr aqui no branco pra vocês verem que já começou, ó. Então, agora aqui, nós vamos subir o mesmo número que eu fiz. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Então, aqui eu tô com um, dois, três, quatro, cinco, seis. Eu vou subir mais três carreirinhas assim, sem aumento nenhum. E sem diminuição nenhuma, né? E daí, a gente vem, eu volto pra gente fazer o outro lado. Aqui é a cava, faço igual, ó. Dois pontinhos. Dois pontinhos no próximo bloquinho. Dois pontinhos no próximo bloquinho. Dois. Aqui eu tô com um, dois, três, quatro. Dois pontinhos no próximo bloquinho. E agora, gente, nós vamos trabalhar esses dois, esse pontinho aqui, ó. Com dois pontinhos. Ó. Tá vendo? Agora eu viro o trabalhinho e eu vou fazer igual que eu fiz lá do lado de lá. Venho aqui no meio dos pontinhos, faço um baixíssimo. Subo três correntinhas e vou fazendo... Então, gente, eu vou terminar esse lado, aí eu volto com vocês pro outro lado, tá bom? Falta só mais uma carreirinha. Prontinho, agora eu vou fazer a última carreirinha aqui, tá bom? Bom, gente, aqui, ó, terminei um dos lados, tá? Fiz o mesmo número de carreiras que eu fiz aqui na parte de trás, eu fiz aqui na frente. E agora, nós vamos fazer o lado de cá, tá? Vou tirar meu marcador daqui, que agora eu já não preciso dele. Aqui, olha, no mesmo lugarzinho aonde eu fiz o pontinho alto, o último pontinho alto, eu vou introduzir minha agulha. Vou dar o meu nozinho inicial bem firme, gente. Já vou segurar minha linha. Aqui eu introduzo a minha agulha, vou puxar. Gente, eu tô fazendo isso aqui porque o decote do colete feminino que eu fiz, eu achei que a câmera ficou um pouquinho desfocada. Então, é o mesmo processo que eu estou fazendo aqui, eu fiz lá no colete. Só que como eu achei que ficou meio desfocado, por isso que eu tô mostrando o passo a passo aqui novamente, tá? Então, aqui eu faço uma, duas, três correntinhas, que equivale a igual esse ponto aqui, ó. Aí, aqui eu já trabalhei o próximo, eu vou aqui no próximo e trabalho dois pontinhos altos. Esse lado de cá vai ser um pouquinho diferente a confecção do que nós fizemos pro lado de cá, mas vai ficar igual, tá? Então, aqui, ó, sigo fazendo os dois pontos altos pra cada bloquinho de dois pontos altos, tá? Eu vou fazer até o finalzinho e já, já eu volto. Gente, cheguei aqui no final, ó, faltando dois aqui pra mim terminar a minha carreira. Então, o bracinho aqui vai ficar com quatro, ó, um, dois, três, quatro. Viro o meu trabalhinho. Passo a agulha aqui, ó, e faço um baixíssimo pra começar. Aperto bem, subo três correntinhas e dentro desse, desses dois pontinhos altos, eu coloco mais dois pontinhos altos. Eu vou fazer até chegar lá na ponta, aí eu volto com vocês daqui a pouquinho. Então, aqui, ó, eu trabalho normalmente os meus dois pontinhos, ó, com dois pontinhos em cada ponto. Tá vendo aqui, gente? Olha, aqui é a segunda carreira. Então, eu fiz os dois pontinhos normalmente, eu acabei aqui com os dois pontinhos, tá? Aqui, nós vamos acabar diferente do que nós acabamos aqui. Então, aqui eu termino com dois, não vou trabalhar as correntinhas. Eu viro o meu trabalhinho. Agora aqui, gente, na terceira carreira, eu tenho esse pontinho aqui, ó. Esse pontinho alto que ficou sozinho. Então, eu venho aqui, no dentro do Vzinho, introduzo minha agulha, puxo e fecho com, e faço um baixíssimo. Ó. Esse comecinho é meio, meio dificinho, mas depois que a gente vai... Fecho. Aqui, eu vou fazer três correntinhas só. Tá? Como se fosse aqui, ó, o meu último ponto alto. Já vou pro próximo. Então, nesse daqui, a gente vai fazer a diminuição. Faço, agora, normalmente, dois pontos pra cada... Pra cada bloquinho de dois pontinhos altos, até chegar lá na cava. Cheguei aqui no final. Viro o meu trabalhinho, introduzo a agulha aqui, faço o meu baixíssimo. Puxo bem, subo três correntinhas. No mesmo lugar, faço mais um pontinho. E agora, eu vou trabalhar ponto sobre ponto. Agora, daqui a pouquinho, eu volto. E aqui, gente, ó, tô terminando a minha carreirinha, ó. E eu vou trabalhar até o último Vzinho aqui, ó. Até o último bloquinho de dois pontos altos, né? Isso aqui não é Vzinho. E não trabalho a correntinha, tá? Deixo ela aqui. Viro novamente o meu trabalhinho. Aqui eu tô com dois, quatro, seis, sete. Então, aqui, ó, é minha última diminuição. Venho aqui, ó, no primeiro conjuntinho de dois pontinhos. Vou fazer o meu baixíssimo. Puxo bem, subo três correntinhas. Laçadinha na agulha. Venho no próximo conjuntinho aqui e faço tudo normal. Então, se você olhar aqui, vai ficar do mesmo jeito que lá, tá? Onde tem só o Vzinho, vai ficar o Vzinho. E onde tem aqui, no caso, seria o ponto alto. Aqui é as correntinhas que equivale a um ponto alto, né? E agora, aqui, eu já tô com os meus seis bloquinhos. Deixa eu só conferir. Terminar a carreira aqui. E aqui, o último que é o da cava, a gente faz dois. Aqui, ó, nós já estamos com, nós já estamos com um, dois, três, quatro, cinco, seis. E aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, aqui, agora, a gente não faz mais diminuição nenhuma. Tá? Viro o meu trabalhinho. Introduzo a agulha aqui no meio. Começo com o baixíssimo. Puxo bem. Faço três correntinhas. Laçadinha na agulha. Subo o meu primeiro pontinho. Faço o meu segundo bloquinho de dois pontinhos altos. Meu terceiro. Faço o meu quarto. Meu quinto bloquinho. E meu sexto bloquinho. Não trabalho a correntinha, tá? Então, aqui, ó, já tô com o mesmo número de bloquinhos que eu tenho pra fechar aqui em cima. Viro o meu trabalhinho. Aqui, eu tô na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta carreira. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Eu tô nessa aqui, ó. Agora, falta mais três. Venho aqui, puxo, um baixíssimo, subo três correntinhas. E agora, é bloquinho de dois pontinhos altos em cada bloquinho de dois pontos altos da carreira anterior. E eu vou fazer mais três carreiras aqui. E depois, eu volto pra... Pra fechar os ombros e fazer os acabamentos. Olha que bonitinho que vai ficar. Olha que bonitinho, gente. Falta mais duas carreirinhas aqui. Eu vou fazer a minha. Aí, daqui a pouco, eu volto com vocês. Terminei aqui, ó. Eu já vou deixar um pedaço de linha aqui pra me costurar. Do outro lado, eu não deixei. Mas, não tem problema. Isso eu vou fazer, eu vou fechar com a agulha. Então, não tem problema. Mas, isso aqui, eu não esqueci. Eu deixei um pedaço. Então, agora, gente. Terminado a parte da frente e a parte de trás, ó. Tá? Agora, aqui, nós vamos fechar. Pra fechar, eu coloco o meu trabalho pelo avesso. E aqui, ó. Aqui, eu esqueci de deixar a linha, tá vendo, gente? Aqui, eu vou pegar a minha agulha. Vou colocar nessa linha e já já eu volto com vocês. Gente, eu corto pra colocar a linha, porque eu sempre pago um mico aqui. Demora um tempão pra colocar a linha na agulha. Então, aqui, ó. Terminei. Venho aqui, ó. Nas correntinhas aqui. Nas três, na terceira correntinha. E faço um ponto. Venho aqui, ó. Vou pegar a correntinha do meio aqui. E a do meio aqui, ó. Eu vou fazer costura de zigue-zague, ó. Pego a do meio e pego a do meio. Não aperto muito, tá, gente? Pra não ficar repuxado. Eu tenho um probleminha de visão que tem hora que quando eu foco muito, assim, na... Nas coisas, assim, muito pequenas, muito escuras, me... Então, por isso que, às vezes, ó, tá vendo? Eu não acho muito buraquinho. Tenham paciência comigo aí, galera. Venho aqui, ó. E aqui no último, eu faço... Meu último pontinho, ó, tá? Aqui eu tenho o que sobrou pra reforçar do meu nozinho aqui, ó. E agora eu vou mostrar pra vocês como que ficou a emenda, ó. Tá vendo, ó? Se a gente não aperta, você pode esticar, ó. Você estica tanto assim como assim, se você não apertar muito os pontos. Tá vendo como que fica? Aqui eu já posso cortar a minha linha, que essa linha depois eu... Eu escondo ela. E desse lado a gente vai fazer a mesma coisa, tá bom, pessoal? Eu introduzo minha agulha. Bem aqui no primeiro pontinho, e entro na correntinha aqui pro lado de cá. Aqui eu dou um nozinho na minha linha, ó. Depois eu dou um nozinho junto com essa que sobrou. E vou trabalhando, ó. Pego do meio. E pego lá do meio e do lado de lá. Vai sempre dando uma puxadinha assim, ó. Pra que se ficar muito puxadinho, não repuxe, né? E o último aqui, ó. Eu faço assim. Venho mais uma vez, e aqui eu dou um nozinho. Aperto bem, venho de novo, dou outro nozinho. Aqui eu já posso cortar a minha linha. Aqui eu dou um nozinho pra ficar mais firme, né, gente? Porque aqui a cabecinha, na hora de pôr, às vezes a criança... Corta as duas linhas iguais aqui, ó. E agora a gente vai pro direito novamente, nós vamos fazer as mangas, tá bom? Na manguinha, gente, eu vou pegar bem aqui embaixo, ó, tá vendo? E eu vou colocar a minha agulha aqui, minha linha, bem aqui no meio do pontinho, ó. Vou dar o meu nozinho inicial. Vou segurar aqui, ó. E aqui eu vou fazer... Essa correntinha que eu não vou contar, vou contar uma, duas, três, quatro... Que eu vou fazer... São os quatro pontos altos, os quatro pontos baixos, e mais uma que é pro retorno. Então, eu pulo essa que eu fiz, venho nessa, faço um... Um, dois, três, e quatro. Venho aqui, ó, no próximo espacinho, faço um ponto baixo. Viro o trabalhinho, pulo esses dois pontinhos que eu fiz. Pulo um, dois, venho no terceiro e começo pegando na laçadinha lá de trás, ó. Faço um, dois, três, e quatro. Agora, aqui eu faço uma correntinha pra voltar, viro o meu trabalhinho, ignoro essa correntinha e venho no próximo pontinho. Novamente, quatro pontinhos baixos. Um, dois, três, e quatro. Aqui, gente, se a cava tá muito larga, é hora de a gente ir apertando, tá? Então, ao invés de eu pegar aqui, ó, eu já vou pegar nesse daqui. Pra dar uma fechadinha na cavinha, tá? Que o bracinho de criança é bem fininho. Venho aqui no próximo ponto e faço outro pontinho baixo. Esses dois pontinhos que eu faço aqui, eu sempre pulo quando eu viro. Pulo um, dois, venho aqui no terceiro e faço um pontinho baixo. Pra cada pontinho baixo que eu fiz da carreira anterior, sempre pegando na laçadinha de trás, ó. Cheguei aqui na parte de cima, eu faço uma correntinha. Viro o meu trabalhinho, ignoro a correntinha que eu fiz e já venho no primeiro pontinho aqui, ó. Um, dois, três, e quatro. E eu vou contornar a cava. Olha, agora eu pego aqui no mesmo ponto e faço um ponto baixo. Venho no próximo ponto aqui, ó. Faço mais um ponto baixo. Esses dois pontinhos baixos que eu fiz aqui, eu sempre ignoro eles. Viro. Já venho trabalhando aqui, ó. O terceiro aqui. São os pontos baixos. Um. Dois. Três. E quatro. Uma correntinha. Viro o trabalhinho e ignoro a primeira correntinha e já venho no primeiro pontinho aqui, ó. Um. Dois. Três. E quatro. Foi assim que eu fiz a barra, viu, gente? A barrinha eu fiz cinco correntinhas pra começar, ignorei uma e trabalhei quatro. E assim eu vou fazer as duas mangas e depois eu volto com vocês quando eu for fazer o decote, tá bom, gente? Ó, os dois pontinhos que fica aqui eu ignoro, viro o trabalhinho. Pulo eles dois e venho no terceiro. Então, aqui são quatro pontos baixos. Um. Dois. Três. E quatro. Tá bom? Então, eu vou fazer toda a minha volta aqui, ó. Aí, depois eu volto com vocês. Gente, olha que gracinha que ficam as manguinhas. Tá vendo? Essa aqui, ela fica mais entradinha. Ela não fica reta aqui, ó. Que graça que fica. E agora, nós vamos dar continuidade fazendo o decote. O decote vai ser igual que eu fiz na manga. Só que aqui, ó, tem o Vzinho que eu fiz o ponto alto pro lado de cá e as correntinhas pro lado de cá pra começar. Eu vou pegar aqui, ó, no meio dos dois, ó, tá vendo? Vou passar minha linha aqui. Vou dar o meu nozinho inicial. Já vou colocar minha linha aqui pra ir escondendo. E vou fazer o mesmo número de correntinhas que eu fiz aqui e fiz aqui. Então, a gente introduz a agulha aqui bem no meio, gente. Puxa. Esse aqui eu não vou contar com uma correntinha, porque eu dou uma boa apertada. Então, eu conto uma, duas, três, quatro. Gente, comecei bem aqui no Vzinho do decote, tá? E faço mais uma, que é pra voltar. Pulo essa que eu fiz, venho na próxima. Um pontinho baixo. Venho aqui na próxima correntinha, faço um pontinho baixo. Venho aqui na próxima correntinha, faço um pontinho baixo. E venho aqui nessa primeira que eu fiz e faço um pontinho baixo. Fiz os quatro pontinhos, venho aqui no próximo espacinho, faço um pontinho baixo. Vem aqui, ó, agora no ponto alto e faço um ponto baixo. Viro o meu trabalhinho, como eu já falei, já ensinei. Pulo a primeira e o segundo ponto baixo que eu fiz. Venho no terceiro, pego aqui, ó, na correntinha de trás, ó. Tá vendo? Aqui tá o ponto. Aqui tá a correntinha da frente e aqui tá a correntinha de trás, ó. Pego lá na correntinha de trás e faço um pontinho baixo. Pego lá na correntinha de trás e faço um pontinho baixo. Pego lá na correntinha de trás e faço um pontinho baixo e pego aqui, ó. O último pontinho também, não pode esquecer dessa correntinha. Faço um pontinho baixo. Faço uma correntinha. Viro o meu trabalhinho. Pulo essa correntinha de apoio que eu fiz aqui, ó. E venho no próximo, que é o primeiro pontinho baixo, né? Porque, no caso, foi o último que nós fizemos. Agora, a gente volta pegando também na laçadinha de trás, ó. Aqui atrás, ó. Terceiro pontinho baixo. E o quarto pontinho baixo. Venho aqui, ó. E no mesmo ponto alto, faço um outro ponto baixo. E eu vou fazer assim, gente. Deixa eu soltar um pouquinho de linha aqui, que tá acabando o novelo e deu um nó aqui. Deixa eu soltar que o novelo vem vindo junto. Peguei aqui, ó. Nesse mesmo ponto alto, agora venho no próximo e faço mais um ponto baixo. Fiz meus dois pontinhos baixos. Viro o trabalhinho. E vou fazer, pulo o primeiro, pulo o segundo, venho no terceiro. E, novamente, faço um ponto baixo. Pra cada ponto baixo que eu fiz aqui, sempre pegos pela alcinha de trás. Ó, nesse último também a gente pega. Pra voltar, eu faço uma correntinha. Viro o meu trabalhinho. Pulo essa correntinha que eu fiz. Venho no pontinho, ó. Pegando lá atrás. E faço um, dois, três e quatro. Novamente, olha. Venho nesse mesmo ponto alto e faço um ponto baixo. Vou lá no próximo ponto alto e faço um ponto baixo. Viro o meu trabalhinho. Pulo esses dois pontinhos baixos que eu fiz em cima do ponto e venho pros pontinhos baixos do ponto bar. Um, dois, três e quatro. Viro o meu trabalhinho. Uma correntinha, viro o trabalhinho, ignoro essa primeira correntinha e já venho no ponto. Faço um, dois, três e quatro. Venho nesse mesmo ponto alto e faço um ponto baixo. Vou lá no próximo e faço um ponto baixo. Viro o trabalhinho novamente, ignoro esses dois pontos que eu fiz nos dois pontos altos e vou pros pontos baixos. Um, dois, três e quatro. E assim, gente, olha. Eu vou trabalhar a volta inteira. Eu vou trabalhar toda essa volta aqui, ó. Vou vir aqui e vou vir aqui. A hora que eu chegar aqui, ó, perto aqui do finalzinho, eu volto com vocês, tá bom? Bom, gente, olha. Eu fiz toda a minha volta aqui. E tô aqui, ó, pra acabar essa volta que eu tô descendo. Então, eu faço assim, gente, olha. E ele já fica, tá vendo, olha? Antes de você acabar, ele já fica com essa parte aqui de cima já, tá vendo? Ó. Então, aí já tá bom o tamanho. Então, aqui eu fiz os quatro pontinhos. Eu venho na mesma aqui, ó. Faço um pontinho baixo. Faço, e venho aqui aonde eu comecei, ó. Introduzo a agulha aqui no meio onde eu comecei. E aqui eu termino com um baixíssimo. Aqui, gente, eu deixo um pedaço de linha. Não precisa ser muito grande. Corto. E aqui, ó, eu arremato o meu decote. Agora, a gente coloca isso aqui aqui por cima. E aqui, nós vamos costurar essa partinha aqui do decote. Nós vamos costurar aqui e aqui por dentro. Deixa eu pegar a minha agulha. E agora, ó, eu venho aqui, eu encosto essa partinha que eu acabei aqui bem aqui em cima, ó. E aqui, gente, olha, tem as correntinhas. Por dentro dessas correntinhas, pegando lá embaixo, a gente vai costurar, ó. Sem puxar muito. Vem aqui na próxima correntinha. Eu entro e saio, ó. Aqui, eu dou uma reforçadinha, que é bem a pontinha. Sem puxar, ó. E agora, eu vou fechar essa partinha aqui, ó, pra não ficar aberta. Também, eu entro e saio, ó. E aqui... E a gente entra por trás. Agora, aqui, gente, a gente volta, ó. Pegando aqui, vai fechando, ó. Senão, ele vai ficando... Ele vai enrolando aqui, se você não fizer isso aqui. E aqui, a gente dá o nozinho final, pra terminar, ó. Aperto meu nozinho, venho aqui, faço mais um nozinho. E mais um nozinho. E agora, eu já posso cortar minha linha de vez. Corto bem rente. E tá pronto, gente. Ó, ficou uma boa passagem pra cabeça. Sem quase esticar, ó. Mas esticando, dá bem, abre bem mais. E olha que belezinha que ficou o nosso coletinho. Essa é a... É uma videoaula curta, né? Porque o... O corpo desse colete aqui, eu vou deixar na descrição do vídeo. Que... Eu vou deixar o link, né? Na descrição do vídeo. Que é da videoaula não anterior. Que anterior, eu fiz os braços do colete. Que, né? Que era um colete, eu transformei numa blusa. Mas no anterior a esse, das mangas da blusa, tem o corpinho do colete. E é só seguir, gente. Eu só mostrei. Eu só fiz essa videoaula pra mostrar pra vocês que, como eu ensinei, dá pra fazer qualquer tamanho. Tá? Desde um bem pequeno até um bem grande. Quando, logicamente, quando é de um adulto, a gente aumenta aqui, ó. Essa... Essa barra, né? A gente faz maior. Como ele é pequenininho, eu fiz a barrinha menor. É pra bebê de um ano e... Esse aqui vai dar pro meu neto de um ano e dois meses. Veste até um aninho e meio. Se você fizer um pouquinho mais compridinho, nesse mesmo tamanho. Então, aqui, vamos contar juntas quantas carreiras eu fiz depois da barra. Então, aqui, gente, tem a barra, né? Então, aqui tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois. Vinte e três carreiras eu fiz pra um ano e dois meses. No caso, vocês podem fazer mais umas duas carreiras, tá? Aqui, assim, fazer mais umas duas carreirinhas pra ficar um pouquinho mais compridinho pra um ano e meio. Assim, vocês vão fazendo, gente. O corpo é o mesmo, é que nem eu falei. Vocês têm que ter a circunferência total do quadril, né? Que é isso aqui, ó, essa volta toda. Ou do busto, aquele que for maior. Vocês têm que ter essa medida aqui, ó. Que é da onde você começou, contando com a barra, até debaixo do braço. E depois, daqui, ó, debaixo do braço até a parte de cima do ombro, vocês também têm que ter a medida. Tendo essas três medidas, vocês fazem qualquer tamanho. O diferencial desse daqui é que eu comecei a cava mais pra dentro, não segui reto aqui, tá? Eu entrei dois de um lado e dois bloquinhos de dois pontos altos do outro lado. Então, eu entrei praticamente quatro bloquinhos de dois pontinhos altos, né? Mas também nada impede de fazer retinho também e fazer pra menino, né? Eu fiz assim porque eu acho mais bonitinho. Então, fica aí a sugestão da videoaula dessa semana, gente. O link do colete eu vou colocar na descrição do vídeo. E eu peço pra vocês, quem ainda não é inscrito, se inscreva aí no meu canal. Ajuda, gente. Não precisa pagar nada pra isso. E vocês estão me dando uma força pra continuar fazendo os vídeos. E é uma retribuição pra mim aí, né, gente? Do carinho que eu faço as peças pra vocês. A única coisa que eu peço é que vocês se inscrevam. Ativem o sininho, né? Na opção todas, lá tem acho que três opções. Vocês clicam em todas, assim, toda vez que eu postar uma nova videoaula, o YouTube avisa vocês. E não esquece de deixar um like lá, curtir o canal. E compartilhar, né? Com os seus amigos, nas suas redes sociais. Isso ajuda muito também o nosso canal a crescer. Tá bom, gente? Aqui, ó, ficou uma... Uma lãzinha, vou puxar pra dentro. E até a próxima videoaula, gente. Fiquem com Deus, fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe cada vida, que Deus abençoe cada lar e que esteja sempre prosperando, gente. Prosperando e tendo saúde, isso que importa, né? Um beijo no coração de todos e fiquem todos com Deus. Gente, na videoaula de hoje, eu tô ensinando vocês a fazer esse lindo coletinho aqui, ó. Que o corpinho dele, eu vou deixar na descrição do vídeo aqui, o link pra vocês clicarem e fazer o corpinho dele, que é igual ao coleto que eu fiz, que depois eu transformei em blusa. Gente, que fofinho! A única diferença do outro que eu fiz, é que esse daqui eu fiz com uma entradinha aqui na cava, não fiz reto. Mas ficou muito fofinho, ó. É tal mãe, tal filho. Que graça, gente! Vamos fazer a mamãe abraçar aqui, ó. Olha que fofo, gente! Vamos confeccionar aí? Pros bebês? Fica aí, essa semana, a sugestão desse coletinho pra bebê de um aninho até um aninho e meio. Apesar, gente, que com a explicação que eu dei, vocês podem fazer qualquer tamanho. Adulto, tamanho G, extra G. Vamos confeccionar aí, gente. Olha que lindo! Um beijo no coração de todos.